Realmente né gente, olha Bonito Muito bonito, né Aí, restaurante aí da Dona Coló Majestoso Rio Amapari Pé da Preta, Serra do Navio no Amapá O restaurante dela é aberto nos finais de semana e feriados Ela também tem o chalé aí Correto? Bacana Peixe frito, caldeirada, camarão no bafo, feijoada E tem local pra tomar banho Muito bom, pra você vir trazer a família O amor da sua vida, curtir tudo isso Venha, tá certo? É, Serra do Navio no Amapá O estado mais preservado do planeta Rio Amapari Pé da Preta Para uma paradinha rápida do balneário do cachaça Pegar umas imagens belíssimas Uma paradinha rápida só pra abastecer, né Um pouquinho Olha a gasolina tem aumentado, hein amigo? Tem Olha o bar deles aí E aqui é o balneário, a trapiche aqui, porém nós passamos o trapiche Correto? Aqui é o balneário do cachaça Ninguém usando o balneário do cachaça Ninguém usando mágica Só Vou ser breve Correto? Olha aí Bacana, né? Muito bom Aqui é o balneário do cachaça O balneário do cachaça Entre serra do navio e pedra branca no Amapá Tá certo? Vendo aí pelo Arte TV Entre no YouTube Digite Arte TV AP E compartilhe Não se esqueça de se inscrever Olha aquela baixinha ali em cima Toda essa área aqui Tá dando pra ver legal? Bacana, né? Muito bom Balneário do cachaça Entre pedra branca e serra do navio no Amapá Você tá na Arte TV Um pouquinho aqui da vila Aqui é o cachaça, não é isso? É O cachaça Aqui pertence a serra ou pedra branca? Não, é o distrito da serra Ah, distrito da serra do navio Aqui O porco de saúde Escola do Estado Cadê o porco de saúde? Cidade de saúde Cidade de saúde Sebastião Sebastião Moura de Araújo E aqui a escola Estadual 7 de setembro Escola Estadual 7 de setembro Vamos dar um outro nome Com certeza o nome de alguém aí Vamos tirar esse Cidade de Escola Estadual 7 de setembro Caixa d'água deles aqui É Residência Coisas que lá pra vila da Serra do Navio Já não vi muito Uma igreja evangélica Congregação Bom Pastor Correto? Por aí vai Serra do Navio Ali já Estamos a 5 minutos mais ou menos 5, 10 minutos Isso Um pouquinho aí da estrada Bem esburacada aí Minha gente Esburacozinho aí Só pra Sair da rotina aí A noite cabocçônia com esses buracos aí Aí treme pra cá Treme pra ali Pula pra ali Todo cuidado é pouco Chegamos no cachaço Bom, o cachaço Dá pra tomar banho Olha aqui a vista Tem cacau Bananeira Açaizeiro É bonito Essa daqui é de cacau Parabólica aí dela Essa outra aqui Próxima também é de cacau Uma pequena Pequena passarela Pequena passarela Bacana, né? Interessante Isso aí E se eu não me engano Aquela lá é de Juru Mais tarde eu vou lá De Juru Né? Olha aqui, olha Pra assar aqui, olha Assar aqui um churrasco esperto Aqui Tem É bacana Interessante Boa tarde, pessoal Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Olha aqui Pessoal pescar Molecada pescar aqui Olha o pessoal aqui no banho Banho relaxante Olha aí E água Eu estive aqui Eu estive aqui Se eu não estou enganado Em dois mil Dois mil E dezessete Boa tarde, pessoal Boa tarde Tudo bom? Tudo bem? Tudo Olha, tem Se quiser atar uma rede Bacana Interessante, né? Deixa a mamãe colocar bem aqui Boa tarde, minha querida Boa tarde É? Olha aí Olha Da outra vez que nós estivemos aqui Ah Estava bem mais cheio Sim, estava bem mais cheio Né? Bem mais cheio mesmo Bacana Né? Interessante Aqui dá pra fazer Armar uma tirolesa No vai e vem Olha Uma tirolesa se quiser Né? Armar uma tirolesa Bacana Legal Interessante Aqui a casa Vem mais cheio Se quiser colocar Armar aqui Olha Aqui é quente Né? Pedra do Rio Que encantava Meu povo Por isso é que o tempo esteve novo A fé que a água levou Pedra do Rio Em água, lama e lamento E o meu povo mudou E o tempo se passou Ao raiar o dia Tinha com Maria Arraia que festa Era noite e dia Ao raiar o dia Tinha com Maria Lugar fantástico Lugar fantástico Olha Atravesso Pegaram a corda Atravessaram O igarapézinho O canal Só pra fazer o relax Pra dar uma E a água É bem escurinhazinha Gelada Punha gelada Nisso Né? Aí é no cachaço É na serra Do navio No Amapá Você tá Acompanhando aqui Conosco Essa parte Aí já foi Do making of Com a ex-prefeita Francimar Santos Da serra do navio Tá interessante Tá bacana Vamos colocar Afinal Quem nunca viu O Amazonas Se precisar de mim Eu tô aqui Eu não pretendo ir embora De Serra do navio Eu vim pra passar um ano aqui Que era quando eu Coloquei no começo Ajudar o Zé Maria A estruturar O novo município E aí depois Eu fui ficando Fui ficando E nunca mais voltei Eu tenho a idade Do município aqui Como foi pra senhora Descobrir esse paraíso Aqui Do ano aproximado Aí o rapaz Tava vendendo O Fernando Menezes Que morava Lá aqui próximo Do seu juiz E aí eu pensava O dia que eu me aposentar Eu quero ter um lugar Que tenha um garapé Pra me tomar banho Né? Que é bonito Né? Lindo? Olha Olha o cenário O Fernando Dá até uma foto Ele tem uma luz Às vezes Lá no cantinho O Fernando me vendeu Um pedaço Do terreno E aí eu fui Me apaixonei Mais ainda Ele era também Funcionário Da e-commerce Fernando? Não Os pais dele Eram agricultores E ele foi vereador Também aqui Foi embora Porque a esposa dele Faleceu Dois anos atrás Aí ele não Teve mais condições De ficar aqui Inclusive tem uma cachoeira Passando meu terreno Aqui Que chama Cachoeira do Fernando Ah sim Eu cheguei a gravar lá É ele Cheguei a gravar lá E aí o pai dele Era dono De maior parte Desses terrenos Aí saiu vendendo O pai dele Já faleceu também Né? A senhora é professora? Sou professora Já se aposentou? Ainda não Tá quase Até passou Eu tô dando entrada Com os documentos Bacana Então tá Conversei com a Ex-prefeita de Serra do Navio O lugar mais bonito Do estado Amapá O lugar mais lindo E arrepiante Pra você Você que não conhece Venha conhecer Serra do Navio Tá certo? Aqui no Amapá Tá certo Obrigado doutora França Mar Santos Foi a nossa Entrevista Olha diretamente Aqui do meio Da floresta Desse imenso Corredor Verde Arte TV Obrigado Bacana Aqui tem muita coisa linda Precisa ver a cachoeira Da fumaça É linda Fica perto de onde? Aqui dá A cachoeira É a última O último ramal Aqui O último Ah tá Essa cachoeira Começa na verdade Na Pedra Branca Sei E essa nossa Aqui no final Do nosso ramal Já é o final dela Ela descendo Vem aí Vamos tentar A entrevista Com o prefeito Aliás já marcamos Com ele Mais adiante Possivelmente Você já vai ver A entrevista Com o atual prefeito Aqui da Serra do Navio Quem nunca viu O Amazonas